Equipes da Polícia Civil e da Depará descobriram um depósito irregular de agrotóxicos e de sal mineral aqui em Marabá, mais precisamente na cidade Jardim. Os agentes públicos chegaram até o local depois de uma denúncia anônima e lá flagraram o equivalente a uma carreta cheia de agrotóxicos e de sal mineral, todos acondicionados de forma irregular e fracionados também de maneira ilegal. Além disso, o proprietário do local não tinha licença da Depará e nem do CREA para exercer a atividade. Também no depósito foram encontrados rótulos de agrotóxicos que seriam utilizados possivelmente para ludibriar possíveis compradores de acordo com a análise feita pela Polícia Civil. O proprietário do local foi preso e autuado em flagrante pelo artigo 15º da Lei 7.802 de 1989 que trata justamente sobre o acondicionamento e a revenda de agrotóxicos. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho para a TV Correio.